Boa noite, meus amigos. Estou assim, sorrindo. São tantas emoções. Acabei de assistir a preliminar entre Bragantino e Curitiba Futebol Clube hoje e fiquei impressionado com o que o comentarista da Rede Globo de televisão e adjacências de Esporte V, Premiere, etc. Falou que o senhor Murigno poupou os jogadores hoje para jogar o clássico atletivo no domingo contra o Atlético Parnaense, como se fosse fascínimo dar uma goleada no Atlético no domingo. Ora, tenha vergonha na cara, seu Paulo Vinícius Coelho. E se o Murigno fez isso, ele que tenha mais vergonha na cara ainda, porque onde já se viu um técnico de futebol falar isso, que poupou os jogadores para jogar o clássico de domingo. Então, já está morrendo de medo. E esse Paulo Vinícius Coelho é ridículo. Já vi vários jogos ele comentando e ele é muito fraco, né? Agora, falando sério, né? Brincadeira, né? Ora, se o Atlético perdeu o clássico de domingo, é porque quer ajudar os coitados, né? Como sempre já aconteceu. Vamos ver agora o melhor jogo da rodada. O jogo mais importante, que é Atlético e Corinthians. Coxa é coxa, deixamos de lado. O Volta já comeu cinco coxinhas e nós continuamos comendo coxinha por aí, né? Deixa eles. Vamos lá. Vamos lá, Rubo Negro. Vamos lá, Rubo Negro.